E a sétima estimativa deste ano para a safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de 209 milhões de toneladas, 8,1% maior que a expectativa de 2014. A expectativa da área que vai passar por colheita é de 57 milhões e 700 mil hectares. Os dados do IBGE são diferentes dos números da Conab, porque são usadas metodologias diferentes e tempos de safra diferentes nas pesquisas. O estudo completo está em ibge.gov.br.